Precisa de uma máquina potente para jogar seu jogo favorito? PCExpress.com.br E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Uma ótima tarde a todos. Vou arregaçar quem aparecer. Vocês querem coach ou tiltagem? Bora voltar aos treinos? Já voltei, mano. Já voltei, mas eu ainda tô meio gordo. Pô, na moral, Django, troca aí, não, cara. Não vou trocar. Eu sei o que tô fazendo. Pim, por que não jogar aqui com a rapaziada? Vou tentar jogar, mano. É que não bate o horário e de noite é foda, mas vou tentar. I promise to you, guys. Voltei pra academia. Foda. É pra quem quiser a runa, é isso aí, mano. A próxima eu vou de chaco. Deixa eu ver quem eu vou campar. Eu não sei quem eu vou campar, quando eu descobrir, eu campo. Olha quem caiu no meu time, mano. O Eminem, viado. Isso é louco. Da hora. Ó, o Eminem. E eu tô contra o Batman. Ó, nem fudendo. Ó, na moral, na moral. Vou até pausar a música. Vou até pausar a música. Rapaziada, o que vocês estão achando? O que vocês acham de eu lançar um vídeo no YouTube? Eu vou lançar um vídeo no YouTube. De mim, eu, Gabriel, jogando com o Eminem no meu time contra o Batman. Eu caí com o Eminem no meu time contra o Batman. Mano. Moleque, o Batman vai passar fome esse jogo. Solei o Eminem e olha no que deu. Nossa, na moral, mano. Eu acho que esse Batman aí vai sofrer um pouco esse jogo, hein? Eu acho que o Batman vai tiltar, moleque. Às vezes tem aquele viewer, mano. Aquele viewer mais raiz, mano. Que me conheceu lá no começo. Quando eu só jogava no Challenger e jogava bem. E senti falta do Pimpimenta. Que porra. Joga só no Rayelo, tá ligado? Top 2, mano. Do servidor. E pra esses viewers, mano. Então eu falo pra vocês. Eu não vou ficar jogando no prato, tá ligado? Relaxa que eu vou jogar no Challenger. Eu tenho que ser justo com todo mundo, tá ligado? Tem muita gente que só me assiste pela Rayelo Gameplay, mano. Pra quem é novo, mano. E vai falar. Caralho, Pimpim. Mas cê é sua filha. É, mano. Então, eu jogo bem lá no Rayelo. Às vezes. O bagulho é louco. Eu já vou invadir aqui, mano. Chega aí. Vamos de envengizada. Hi, Eminem. Big fan. Bom, Brasil. Não, eu vou ao poder. Ah, JD. Vou ao Proxy. Ah, vai tomar no cu, Singed. Porra, é essa, mano? O cara vai ao Proxy, mano. Demorou, mano. Vai que vai. E os caras invadindo, mano. Tá fudeu. Eu queria startar a Red, mas invadiram e pegaram Visão. Ah, eu vou lá, mano. Que se foda. Eu vou guardar aqui o Early Game pro XQ dele ficar suave. O Eminem tá ruim, mano. Eminem. Ih, os caras no meu Red, viado. Vamos aí. Vamos aí que nós ganha essa porra. Nossa, fudeu, mano. Cadê o Eminem, mano? Porra, viado. Ô, mano. Bota uma Ward. É, o jogo já começou bem. Do... Do... Du, Dudu e Edu no meu time. Ah! Eu tô puto. É, vou começar no carangote aqui, né, mano? É o que tem pra nós. Nossa senhora, mano. Que raiva que eu tô sentindo nesse momento, cara. Bom, o meu medo é o Graves ter vindo direto pro Red. Eita, ele fez o Red, mano. Que arrombado. Eu vou matar esse arrombado. Puta, ele... Sai daí, mano. Tu vai morrer pro Graves, mano. Vai dar uma kill. Boa, Singed. Boa, Singed. Nossa senhora. Tá proxiando o que proxia, velho. Puta que me pariu. Eu vou grancar sem Red mesmo. Quero que se foda. Vai, vamos aí, mano. Falou. Ficou lado. Aí, meu mid morreu. Já vamos como? Dar aquela farmada. O M nem foi de base. Ah, na moral, mano. Eu vou roubar esse A Wave aqui que eu já tô pistola com o meu time, mano. Eu vou mandar um nice flash. Victor. O bom é que o Carangote e o Bodside tá up. O ruim é que o Singed joga o que joga, né? Mas tá de boa. Eu vou voltar a mid, mano. Falou, mano. Meu bundão. Ele ganhava de mim, mas ele foi bundão, mano. Ah, vou bater nesse maluco aqui, mano. Esse maluco aqui vai apanhar, mano. Maluco aí. Eu vou flechar pra não tomar o stun e chamar no XQ dele aqui, ó. Tá, ali. Morreu. Morreu, né? Ele não tem pote. Puta, ele tem pote. Fudeu, rapaziada. Ele botou. É, mano. O Batman tá free lá no bot. O Singed tá jogando o que qualquer Singed joga, né? Mas tá, Mac. Eu vou... Mano, eu vou bot, velho. Dar um suave lá. Vai ter esse blue aqui, né? Porque senão a situação vai ficar periquetante. Eu acho que eu não soro esse blue, mano. O momento mais tenso do jogo vai ser fazer esse blue. Ah, tá, Mac. Vou fechar minha bota de ataque speed e campar o bot. O jogo já tá 2 barra 5. O Eminem tá se fudendo ali no mid. O Singed tá trolando. Tá fazendo o proxy dele, né? Tô perdendo minha galinha nesse exato momento. Eu vou ir bot matar o Batman Strip. Será que o Batman Strip é da noitada? Eita, olha o Rockstar. Que jogada ali no bot. 2v1. Matou. E vai matar de novo. Eu vou aparecer ali. Olha. Caralho, Rockstar. Essa jogada vai pro Yutoba, mano. Olha o Batman Strip. Muito patinho. Toma. 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 Olha só o Rockstar aqui. Jogada do Trash. Esse Trash aí tá jogando que sabe. Solei o Batman. Eita, rapaz. Tem uma pink aqui. Vai nascer o carangote. Gostaria de uma ajuda aí do meu suporte. Cadê esse arrombado? Olha ele aqui. Chegou a Tristana. Antes tarde do que nunca. Antes nunca do que tarde. Chegou e já saiu fora. Olha o menino da leste. Pegar o carangote. Pegar meu head. Acabou o jogo, rapaziada. É GG. Olha o Batman. Como ele vai na velocidade. Batman já foi de base. Eu mato o Batman, hein, mano. Eu acho que o Batman tá trolando. Ah, mano. O que esse Graves tá fazendo aqui, mano? Meu Deus do céu. Eu vou matar o Batman. Eu só volto quando eu matar o Batman. Aí o Batman vai de base. Olha o Batman na velocidade. Pim Pimenta tá chegando. O Batman acha que vai farmar. Mas chegou o Pim Pimenta. E dá, Ale. Nossa, matei o Batman mais uma vez. Qual é, Batman? Tô achando que tu é fake. Batman tá na Disney. Olha só. Próximo filme já vai ser com o Mickey. O Victor tá sem útil, mano. Dá pra ir lá com o Trash, hein, mano. Eita, rapaz. Tive um problema aqui de copilotagem. Nossa, mano. Que situação fazer esse head. Pegou o bot de novo. Matar o Batman. A Caitlyn morreu três vezes. E a Tristana morreu uma. Mas a Caitlyn ainda tá na frente da Tristana. Olha o Rockstar. O Rockstar eu acho que é o melhor jogador do meu elenco até agora. Vou chegar ali no bot e matar o Batman. Será que ele tá duro com a Morgana e é o Robin, mano? Já dei aquele Flash agressivo e dá, ali. Vou roubar a wave do meu ADC que ele nem percebeu que eu roubei já. Olha só que ADC humilde. Vou roubar... Olha só o meu suporte solo o ADC... O Jungle deles. O Sukita já vai correr aqui. Olha só que Flash do Sukita. Eita, porra. Eu tô trolando. Eu vou... Eu vou de base. Puta, Sukita. God Sukita. Eu vou matar esse maluco ainda, velho. Esse mano tá na Disney, velho. O que é isso, cara? Ué, cara. Tá na Disney, mano. Eu tô jogando contra o Batman, fi. No Challenger nunca... Não existe o Batman. Vou matar ele de novo, mano. Eu não vou nem fazer meus campos topside. Eu vou perseguir o Batman o jogo todo. A Senna já vai de base ali. Eita. Vou tomar o snare. Olha o peixão. Ih, foi de base. Eu quero o Batman. Olha, a Kit Link tá sem o E. E deve tá sem o Flash. Eu vou lá zaralhar o Batman de novo. Ih, foi de base. O Batman tá tiltado, o Eminem. Ué, Eminem. Fala, PT. Lembra fazer uma coisa agora que o Batman não vai gostar muito. Eita, rapaz. Essa Morgana aí. Eita, rapaz. O Graves me viu. É, é, é. O Thresh jogou a lanterna ali. Não sei pra quem. Morgana jogou o snare. Também não sei em quem. Mas é isso. Vou pegar o gold aqui da torre. É nóis. Tá o Gravão ali fazendo drag. Na verdade, eu acho que era o drag que tava fazendo o Graves, né? Mas tudo bem. Já vai ali o Rockstar na velocidade. Quebrou o Pinstoro. O Sukita vai no Chase. Tomou a Smoke. Mas ele não para. Voltou. A meta é ganhar sem morrer. Eu já vou chegar chegando ali. O meu foco é o Batman. O Graves instalou, mas eu vou no Batman. Já vou dar o Envy aqui. Que não deve ter o Ard. A galera não costuma o Ard. Olha a musiquinha da Ale. Eita, fudeu. Ai, caralho. E eu morri, gente. É isso. A meta era não morrer. Eu morri. E nós não vamos colocar uma meta. Joguei aqui sem foodbase. Enquanto isso, no universo de Narnia, tem o Singed ali fazendo o famoso proxy. Olha só. Mata. Um salve pra você. Tá fazendo escola. Olha como ele vai. Olha a gameplay elevada do Singed. Já vai dando aquele outplay ali, né? Já apertou R e vai correr pelo mapa todo. Já deu a dedada no cara. E como ele vai? Continua correndo na base inimiga. O Graves já vai ali no Chase. Olha só que jogador. Esse é o cara que se diverte, né? De todos. Agora é aquela famosa hora que a gente faz o drag. Por quê? Pra ganhar a move speed? Exatamente. Mata esse maluco aqui. Tá dando bobeira. Falou, mano. Já rouba o wave aqui do mid, que nem tá percebendo. KKKKK, papão. Eita, mano. Pra que tu correu pro lado errado, hein, meu cupad? Olha isso. Quita como vai na velocidade. Nossa senhora. Completamente tichado. Fui de base, mas tá suave. Eu vou parar de trollar. Aí, Pimpi, só vim pra clube pra te ver. Tu ajuda muito nos momentos difíceis. É nóis, Spencer. Tamo junto. Tá faltando concentração, rapaziada. Eu vou dar uma focada a mais. Eu não tô nem matando o Batman. E tô morrendo igual bronze. Tá, poço. Já deu 15 minutos de jogo. Acabou o mapa, né, rapaziada? Agora vamos todo mundo mid toda hora. Todo momento. Olha só o Singed como vai. Já vai dar dedadinha. Cuidado. Eita mochileiro. Eita, rapaz. Me explique. Caralho, mochileiro. Você não vai sobreviver não, mano. Ele é a mochileiro, né? Cadê o Batman? Nossa, se eu passar aqui é trotos. Torre vai me ver. Eita, aí o Batman. Aí o Batman. Ô, Batman, olha pro jogo, mano. Presta atenção, mano. Ele é a Batman, mano. Vou esperar ele nascer e vou matar ele de novo. O Batman tá trolando, velho. Ele vai passar aqui. Cadê o Batman? Saudades Batman, né, mano? Ele vai aparecer aqui no mid. Virou aranja. Eita. Ó o mochileiro. Boa, parabéns. Torrado. Cadê o Batman? Mano, cadê o Batman? O Batman tá trolando, velho. O Batman tá aí? O Batman foi de base, velho. Vou solar o Graves. Pé e só reporta meu time aí. Por favor. Qual o motivo? Enquanto isso, o Singed tá jogando outro jogo, mas tá no nosso time. Eu não sei como. O Batman simplesmente não está mais jogando. Dois quitaram e outro não tá jogando. Já serve? Quem? Mas nosso jungle nem jogou. E você tem como provar? Rapaz de brado. Às vezes eles estão na jungle, escondidos. Ué. Ah, velho. Na moral, Grevão. Falou, mano. Boiomo. Graves. Você não acha injusto pedir report neles com sua gameplay criminosa? Jogando sozinho é os... Como assim, cara? É isso, rapaziada. Já tiltamos uma bot lane hoje já. Tá o Wolf. Dale. 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 Rato me campando e o lixo do nosso jungle brincando de Barbie. Esse morre no... Tem, 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 tem. Chuta não, Victor. É, o Victor também tiltou. Esse aí foi um bônus. Não. Chuta. Dá, dá. Dá. Bora. Dá. 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 Dá.